Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer outra receita maravilhosa aqui pra vocês no canal. Há um tempo atrás nós fizemos essa charlotte de mousse de limão, vocês gostaram? E alguns de vocês me pediram pra fazer uma de morango, de frutos vermelhos, então é hoje. Hoje, 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 hoje que nós vamos fazer. E hoje... Quase caiu, vocês viram? Quase, quase, quase. Tô com a mão, vou saber onde, né? Olha só que coisa mais maravilhosa, super, super fácil pra fazer e vai dar um bafo, gente. Vai ser um bafo total na sua mesa. Você vai ficar super orgulhosa e seus convidados vão ficar todos assim doidos pra comer esse negócio o mais rápido possível. Eu vou deixar a lista com todos os ingredientes aqui embaixo pra vocês, bem bonitinho, pra você poder reproduzir essa maravilha na sua casa. E é claro, pra começar esse vídeo super, 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 super positivo, deixa aquele joinha pra mim que eu vou ficar mega, mega feliz, ok? Então, vamos lá. Nós vamos estar usando o nosso bolo Bravidade com um pouquinho de raspa de laranja, dessa vez, pra dar um toque especial. Eu fiz meia receita. Eu vou deixar o link aqui do nosso vídeo anterior sobre esse bolinho, que tem todos os detalhes que vocês precisam saber. Dessa vez, nós vamos pré-aquecer o nosso forno a 160 graus, que é uma temperatura um pouco mais baixinha. E com certeza fazer o teste do palito quando tiver assim, com mais ou menos 30 minutos. Pro nosso recheio, nós vamos precisar de algumas frutas congeladas, açúcar e nós vamos levar nossa panelinha em fogo baixo, por mais ou menos 10 minutinhos ou até que as nossas frutas estejam totalmente cozidas. Logo em seguida, nós vamos peneirar só pra separar sementes ou casca, mas é claro, se você não quiser peneirar, se você não se importa que tenha semente ou que tenha casca da fruta, você pode pular essa parte completamente. Agora, é só você deixar essa mistura esfriar, porque nós vamos estar colocando ovos inteiros, gemas, e se tiver morno, vai cozinhar os nossos ovos e vai perder essa mistura. Nós vamos adicionar também mais um pouco de açúcar e nós vamos combinar todos esses ingredientes. Agora sim, nós já podemos levar nossa mistura em banho-maria e nós vamos cozinhar e sempre misturando, misturando constantemente pra que não talhe por mais ou menos uns 10 minutinhos ou até que você tenha assim uma consistência mais grossa, como se fosse um mingauzinho mesmo, ou na verdade como se fosse um curd. Enquanto isso, nós vamos hidratar algumas folhas de gelatina em água fria por alguns minutos, nós já sabemos esse esquema, e assim que estiver hidratada, nós vamos retirar o máximo de água possível das nossas folhas de gelatina e colocar na nossa mistura que nós acabamos de fazer, que ainda está morna. E a gelatina vai desaparecer assim como mágica, completamente. E pra desenformar o nosso bolo, tem que estar frio, como vocês já sabem, e ele vai sair da forma que é uma maravilha. Eu estou usando o meu biscoito de champanhe só pra dar uma guiada em saber, assim, mais ou menos a quantidade de bolo que eu tenho que remover, porque nós vamos estar usando a mesma forma. Vocês vão ver mais pra frente porque que nós vamos fazer isso. E uma tampa é só pra dar uma guiada mesmo, pra não ficar torto. Agora é só tirar esse excesso de bolo e nós vamos também dar uma cortada no meio, pra que você tenha duas camadas. E aquela parte que ficou, nós podemos dar pra criançada, tomar um chazinho, todo mundo vai ficar feliz. Eu já bati o meu creme de leite anteriormente, eu não coloquei nenhum açúcar, não é necessário. E nós já podemos adicionar na nossa mistura de frutas, desde que ela esteja fria, pra não derreter o nosso chantilly. Agora é só incorporar. Eu vou fazer uma opção bem rápida pra quem gosta de umedecer o bolo, que é um pouco de geleia de framboesa e um pouco de água. Eu levei no micro-ondas pra dar uma aquecidinha básica, simplesmente. E pra montar o nosso bolo é super simples. Nós colocamos o nosso bolo em volta, nós vamos colocar os nossos biscoitos champanhe. Dá uma umedecida no bolo se você quiser. E nós já podemos colocar o nosso mousse, que vai ser a primeira camada. A segunda camada vai ser aquele restante do bolo. Eu não vou umedecer porque eu não gosto, mas vocês podem se vocês quiserem. E eu vou colocar o restante do meu mousse em cima e levar na geladeira até o dia seguinte. Porque ele fica perfeito, dessa maneira, super fácil pra tirar e com uma consistência maravilhosa. E pra decorar, você pode colocar um lacinho, uma fitinha. Eu estou colocando morangos também, mas você pode colocar várias frutas vermelhas. Tipo, colocar morango com framboesa, com mirtilho. O que você quiser, o que faz você feliz. De repente, até umas raspas de chocolate em cima, vai saber. É o que você gosta, né, amores? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. E se vocês têm um tempinho, compartilha essa receita nas redes sociais. Porque eu vou ficar muito, mas muito feliz mesmo, ok? E é claro que eu vou mostrar dentro pra vocês. Olha só que delícia, gente. Muito bom. Mas o que nós temos que fazer pra completar essa delícia mais maravilhosa ainda? Comer. Gente, é bom demais. Hum. Hum. Veja, eu vou falar uma coisa pra vocês. Essa sobremesa não é aquela sobremesa super doce, enjoativa. Isso aqui é você comer... Hum. E você quer comer mais? Muito, muito bom. Maravilhoso. Hum. Gente, bom demais demais. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram dessa receita, dá uma passadinha lá... Passadinha? Dá uma passadinha lá no meu Instagram. Eu vou amar a sua visita. E é claro, meus queridos amores que fazem esse canal simplesmente bafônico, maravilhoso, delicioso. Valeu. Obrigada mesmo pelo seu carinho e pela sua paciência. E se você chegou aqui no canal e você é novo aqui no canal, se inscreva aqui no canal. Eu vou ficar mega, mega feliz com a sua participação. Um beijo no coração de vocês. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.